O desabastecimento da penicilina inicia com as primeiras notificações em junho de 2014. Mas como é um medicamento que deveria ser comprado por estados e municípios, o Ministério da Saúde apenas no ano passado decidiu realizar a compra do medicamento. Foram várias licitações fracassadas, porque nós temos um problema global da matéria-prima para a produção da penicilina. Entretanto, nós conseguimos finalizar em março a compra através do Ministério da Saúde e a primeira remessa de 280 mil frascos já foram distribuídos para os estados até 19 de março desse ano. Essa compra é uma compra emergencial para suprir todos os estados. Vão ser um total de 2 milhões e meio de frascos de penicilina benzatina a serem distribuídas em várias remessas para os estados e esses vão se encarregar através de um acordo dentro da CIB para que municípios eles irão priorizar essa distribuição. Dizer também que existe uma nota informativa que recomenda que a penicilina benzatina seja somente utilizada para tratamento da sífilis na gestação, na questão da prevenção da sífilis congênita. Isso se deve de que apenas dois agravos são prioritários o uso da penicilina benzatina, que é a febre reumática e que é a sífilis na gravidez. Então existe essa recomendação para que as outras sífilis adquiridas em pessoas não gestantes, elas sejam utilizadas em outros esquemas alternativos com a ceftriaxona e a doxiclina.